Esse sou eu, e o meu nome é MENDRAG Eu tenho 20 anos e já passei por muitas aventuras Eu enfrentei um viagante multiversal, uma bruxa, uma versão reversa e roxa minha Enfim, complicado Além do fato que eu convivi durante muito tempo com Arden E... Foi aí que o caos começou Você se lembra de algo relacionado à palavra Top City? Então sim, hoje eu irei descobrir todas as verdades por trás do Dark Link, Top City, etc Será que realmente o LG de que o Arden tava falando é um ancestral do LG de Utopia? Nós iremos descobrir isso tudo hoje Tá, eu tenho que ir atrás então do LG, velho Eu espero que dessa vez ele esteja aqui na prefeitura O Pedro que falou que é o único local que eu posso encontrar ele E eu acho que ele tá ali, eu acho que eu já tô vendo o link dele LG, LG, posso entrar? Oi, oi, pode entrar, pode entrar Opa, licença aqui Oi, oi Mano, eu queria perguntar algumas coisinhas pra você A gente pode conversar num local mais fechado? Tá bom, mas você tirou carta, cara? Por que carta? Tem um ônibus no seu braço? Que isso, velho Para de zoar, mano É que tipo assim Eu peguei, enfrentei um bicho Consegui roubar o braço dele E agora eu tô com esse braço fortão, mano Agora eu tô forte pra caramba Zé, você tem uma espécie pesada Você vai ficar torto, cara? Vai deslocar o ombro? Vai não, vai não, vai não Confia, confia, relaxa É tipo uma armadura, sabe? Mas, mano Assuntos importantes agora Primeiro Uma das perguntas que eu queria fazer Por que que tem uma muralha lá do lado de fora? Por que que tem uma nave em cima de Utopia? E por que que tem todo mundo aqui Um monte de cama, velho Então, digamos que Como você pode ver Tem a muralha, né? A muralha é pra ninguém entrar E ninguém sair Então, basicamente Quem tá saindo da cidade A partir de talvez hoje ou amanhã Já não vai mais poder voltar Mano Por causa que como a gente tá sofrendo Esses ataques alienígenas A base do Oku e a minha já foi destruída E... O quê? Sim, tudo que eu tinha foi destruído Inclusive os meus animais de estimação Eu perdi tudo Caraca, velho Mano, mas Da onde que veio essa nave do nada assim, mano? Eu não tava esperando Mano, eu vi isso ontem Eu tomei um susto Quando eu vi isso Eu tentei te procurar Mas você não tava aqui Eu acho que provavelmente Você tava ocupado Fazendo essas muralhas Que elas estavam pela metade Agora eu já vejo Que elas estão completamente feitas, né? Sim, então E daí apareceu essa nave Aqui no meio da cidade E pelo que a gente percebeu As naves demoram certo tempo Até poder fazer um outro raio de explosão, né? Porque a nave do... Apareceu na casa do Oku Demorou um dia E se explodiu E depois de outros dias Apareceu na minha e explodiu Véi, como a gente sente Que a gente tem um tempinho E dá pra fazer as coisas O Opus infiltrou dentro da nave Pra ver o que tá acontecendo E tentar estragar ela Mas ele foi sozinho, né? Perigoso? Eu... Ele tem uma armadura Que deixa ele muito forte E eu dei a minha espada De dano infinito pra ele Então ele tá se arriscando pela cidade Tá, então Em contrapartida As camas é porque eu tô evacuando Todo mundo que morava fora da cidade Precisa ter um local pra dormir Pode morar por aqui Enquanto não tem casa, né? Porque tem uma barraca por aqui E também pra quem trabalhava na cidade Como, por exemplo, o Jaiminho O Jonathan A Ana ali A porra que o pessoal Pode ter algum local pra dormir Enquanto a gente não consegue Proteger eles ainda Pô, perfeito, mano Pô, tu tá fazendo real O papel de prefeito Protegendo a cidade, mano Parabéns mesmo Mas... É, LG Vamos pra um local mais fechado Que eu preciso realmente Falar com você Sobre um outro tipo de perigo também Tá, tá bom Vamos, vamos então Perfeito, mano Isso me traz boas lembranças De quando eu vim aqui Fazer uma entrevista com você, mano Mas... Vamos lá, LG Agora é assunto sério mesmo Eu não sei se você lembra, mas... Teve aquela vez Que eu te levei no meu laboratório E você viu o primal Você lembra que você falou Que tinha algum tipo de conexão com ele Que você não sabia explicar? Ah, primal? É, era o meu ar Pera Ah, tá Aquele bicho estranho, né? Aham Tá, é Eu não lembro muito bem daquele dia Pra ser sincero, mas... Então, você tinha falado Que tinha algum tipo de, sei lá Afeto Que você não sabe explicar E, pô, mano Eu queria que você tentasse Fazer algum esforço Pra ver se você conseguia Lembrar de algo Porque, basicamente O primal, ele... Eu acho que ele tá morto até então Mas eu tentei ajudar ele Porque a criatura Que fez eu, o Knight E o Tuguin Vim pro União Que tava destruindo o nosso mundo Ela voltou aqui pra Utopia E eu tô tentando fazer Tudo que eu posso Pra derrotar ela Mas ela acabou matando O meu primal Porque ele entrou na frente E, pô, se sacrificou por mim E nisso eu perdi o meu melhor amigo, velho O meu experimento perfeito Eu perdi ele Pra esse bicho E eu precisava de respostas Olha, eu honestamente Eu não sei se é delírio ou não Mas... Quando a base do Apu explodiu E eu vi Eu não fiquei muito bem Eu lembro que eu desmaiei Eu tive um sonho estranho Mas eu não sei o que aconteceu E depois eu acordei no hospital Com o Pedrux Me colocando no hospital lá, sabe? Aham O Pedrux Ele deu uma comentária comigo E eu quis falar com você Pra ter certeza mesmo Ele falou que você tava com olhos Iguais aos que eu tô agora Ah... Bom, você tá com a olho azul Eu não sei Eu não cheguei a ver meus próprios olhos É, o Pedrux Ele viu Acho que tava também É, o Pedrux Ele viu e comentou comigo Que seus olhos estavam azuis também Então tipo, LG Eu meio que tô pensando Numa coisa que Essa criatura me falou Ela tinha comentado pra mim Que você Tem um ancestral Que destruiu uma cidade inteira Usando o Dark Liken Você já ouviu De algum familiar seu Esse tipo de história Ou alguma profecia desse tipo? Definitivamente não Eu não imagino Do que você esteja falando Pô, velho Eu não sei É que eu Tipo assim Eu coloquei como se fosse Verdade O que esse monstro tava falando Pelo simples fator De você ter falado Que sentiu atrações Pelos Wardens Ele fez a mesma pergunta pra mim Você nunca conheceu Ninguém que tem atração Pelos Wardens E depois que o Pedrux Falou aquelas coisas pra mim Pô, mano É como se, sei lá A gente fosse destinado pra isso Sabe? Mas eu não sei Se é verdade ou não Olha, eu não sei Se ajuda muito Mas Desde aquele dia lá Do hospital Eu ando tendo alguns sonhos E nesses sonhos Ah... Como eu posso explicar? Eu tinha uma certa Adoração pela lua Que eu ainda tenho Eu gosto muito da lua Aham, lua Espada Pô, velho Eu lembro que você falou Era uma espada Do tamanho da gente, né? Do tamanho de um humano mesmo É, sim Era uma espada Bem... Bem... Bem grande Bem larga E uma outra Que era extremamente fina Parecia uma espada japonesa Caraca, velho Isso é muito estranho Mas você não tem lembrança de nada Tipo De algum Warden Ou algo do tipo Ou que uma cidade Ela tava Sei lá Contaminada Por blocos Tipo Meio cianos Pretos, sabe? Cara, é uma cidade? É porque Eu voltei pra minha dimensão Na verdade Pro meu universo Pro União E eu vi que tá tudo Sendo contaminado E ele chama isso de purificação De como se a cidade Estivesse renascendo Você não lembra de nada disso E isso Essa frase Essa frase é familiar pra mim O renascer Algo tipo O renascimento A purificação O renascer Eu falava isso no meu sonho Eu falava isso no meu sonho Eu falava algo sobre Eu lembro que Eu tava num local alto Não sei se era um prédio O que era aquilo Eu tava num local alto Tava a lua nova É... Chovendo Com trovão E eu falava alguma coisa Sobre a cidade Vai renascer Então LG Eu não sei Isso pode ser apenas sonhos Pode ser apenas coisas Da nossa cabeça Ou até mesmo Só uma coisa que o Ary Tá tentando me manipular Mas eu não acho Que esses seus sonhos Sejam apenas Sei lá Coincidência Sabe Eu acho que talvez Tem alguma ligação Mas eu não sei LG Mas talvez 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 Os seus ancestrais Fizeram algo Muito horrível Com aquela cidade Que você viu no seu sonho Eu não tenho certeza disso Por causa que Por mais que seja estranho Nesse sonho Eu parecia muito feliz Eu parecia que É como se tudo tivesse Chegado no ponto Que eu queria Sabe É como se fosse um sonho Se realizando Então essa é a questão Se estiver fazendo Uma coisa boa Essa é a questão LG É como o Ary Falou pra mim Eu e você Principalmente você Pelos seus ancestrais Terem feito isso Que é um dos feitos Mais respeitados Pelos Ary Acaba com que A gente meio que Tá destinado A sempre fazer isso Sabe Mas o Pedrux Eu acho que ele Te curou disso O seu ancestral acabou Não tendo cura nenhuma E fez toda essa parada Agora como o Pedrux Conseguiu te ajudar a tempo Eu acho que você Não teve esse problema Eu tô tentando lidar Com isso Eu não entendo O que mudou Porque você falou Que é Segunda lógica Do que você falou E no meu sonho Aquele Aspas Outro eu Só queria Purificar a cidade Mas por que motivo Purificar a cidade? Eu sempre fui na cidade Eu coloquei a muralha Eu fiz o coração da cidade A mesma coisa que eu fiz lá Mas LG No meu sonho Eu limpava a cidade Mas LG Tem uma coisa em questão Você purificar a cidade Beleza Aqui você tá fazendo Um ótimo trabalho de prefeito Você tá cuidando da cidade Você tá protegendo os seus Mas a partir do momento Que você quer purificar algo E você coloca a vida dos outros Em questão Você acha que isso é certo? Depende se mais pessoas Foram salvas sim Por exemplo Eu tô totalmente disposto A matar qualquer alien Que aparecer pra salvar O povo da cidade Sim, beleza Mas isso são criaturas São mobs São essas coisas Eu digo de amigos nossos Entendeu? Porque o que aconteceu Lá na União Eu tava arriscando a vida Dos meus amigos Por isso que eu Knight Eu tô guia de vir pra cá Entendeu? Eu não sei Eu também Esse papo tá estranho É, eu também não faço ideia LG Mas sei lá Eu acho que algumas peças Se encaixam Então o que você pode me ajudar É apenas de uma cidade Você tava num ponto alto Era lua nova Além disso também Você tinha uma espada grande Uma espada fina Sim E em questão Uma era gigante Do tamanho de um humano É isso que você lembra Você não tem nenhuma lembrança De sei lá Chovia com trovão Chovia com trovões também Eu tava sozinho Eu usava roupa escura Roupa escura Eu posso te fazer Cara Eu tenho uma lembrança Eu já fui pra um tipo de universo Que estava exatamente assim Foi numa batalha Onde eu estive com o meu amigo Knight Que a gente tava meio que possuído Por poderes Bem Anormais E eu sei que é um papo bem confuso LG Mas você se lembra de algo Relacionado A palavra Top City Não? Tá Desculpa Não fala inglês Tá Então Eu não faço ideia mesmo Acho que deve ser Só coisa da minha cabeça Ou coincidências Eu não sei Eu vou tentar ir pro cassino E dar uma estudada melhor Nesses assuntos Porque eu preciso encontrar o primal Eu não sei pra onde que esse warden levou ele Eu preciso salvar o meu amigo E da mesma forma Não deixar que esse mal aconteça Que é uma utopia Eu não quero ver isso acontecendo Ó Mas de qualquer forma Independente de o que acontecer Lembra O hospital sempre pode ser a resposta O hospital? Sim É porque vai que você tá louco Não sei o que tá acontecendo aí Porque você tá falando muita coisa estranha Tipo Eu até entendo que algumas coisas tem um sonho Mas Sei lá né Tá Tá Beleza Beleza Obrigado aí pelo papo Já me ajudou bastante E aproveita logo o seu cassino Ou você fica pra lá Ou você fica pra cá Quando a muralha fechar completamente Não tem como entrar E nem como sair Então decida onde você vai ficar O quanto ainda Tá Beleza Então eu vou pegar tudo que eu tenho pra fazer lá no cassino E após isso Beleza Eu vim aqui pra dentro das muralhas também Beleza Tá bom então Tchau Tchau mano Tchau Tchau